Olá, açucaradas! Voltei, isso mesmo! E aqui, fazer essa resenha, mais uma resenha maravilhosa pra vocês. Diz quem quer, né? Já que eu tô me arrumando pra ir pra academia, né? Aí a gente se cuida e aproveita e faz aquela resenhinha básica pra vocês, né? Aproveita e faz aquela resenha básica, né? Pra vocês. Lembra da Água Mucelada L'Oreal? Gente, quando a Água Mucelada L'Oreal foi lançada, eu lembro que era, tipo, 50 resenhas por dia dela. Depois, né, eu até usei. Não achei lá grandes coisas. Mas depois, né, com o tempo veio outras versões. Vem a versão mate, que eu nunca usei, pra ser muito sincera. E ano passado, numa promoção na Amazon, eu comprei a... Água Mucelada. Esta aqui. Eu comprei com água... Não, não sei se é a água Mucelada. Eu comprei com ácido larmônico, né? E, assim, ela fica... Eu boto nela, nessa embalagenzinha aqui. Porque eu acho que essa aqui rola muito desperdício. Nesse vidrinho. Então, sempre tinha muito desperdício. E pra vocês verem, ela já tá acabando. Eu guardei o vidrinho pra gravar a resenha pra vocês. Elas tão acabando. E eu gostei dela, assim, porque eu gosto de usar, assim, na minha rotina diária, mesmo, durante o dia, eu gosto de produtos bem mais leves. O sabonete é mais leve, os hidratantes são mais leves, mas tudo é bem levinho. E eu gosto da água Mucelada com a larmônico, né? Porque ela, além de limpar, purificar, tonificar, só avisar pra mim, porque tem monte de coisa, né? Que a gente já conhece. Ela tem o ácido larmônico. Não deve selar grandes coisas, né? Mas é um ácido que a nossa pele já produz, né? Não chega a um ácido, é algo que a nossa pele produz. Então, qualquer coisa que preencha e ajuda no colágeno, né? Ajuda na minha pele. Eu uso. Aí eu lavei muito bem esse vidrinho. que era de um tônico da princípio. E botei ele. E eu passo todo dia no meu rosto pra dar aquela tonificada, aquela limpezinha de leve. E eu gosto bastante. Eu nunca uso água Mucelada pra tirar maquiagem. Vou ser muito sincera com vocês, do fundo do coração. Nunca fui de usar. Muita gente usa, né, como demaquilante, mas eu uso como tônico. Água Mucelada dele mesmo pra... As pessoas que tinham alergia a tônicos, né, pele muito sensíveis, usa. E é uma coisa que se popularizou, graças a Deus. Eu paguei muito barato nela. Eu paguei, tipo, uns 15 reais que eu ainda tinha cupom. Mas eu acho que tava 20. E 15, mas o preço dela é entre 30 e 40 reais. Mas eu sempre tenho essas promoções. 200ml rende uma vida. Rende muito. Eu tô usando há meses. Como eu falei, eu comprei no ano passado, finalzinho do ano passado. Tô usando, tipo, acho que desde o início do ano. Então rende muito, muito, muito. E ele promete, né, o ácido alareônico poder te preencher e ajudar no nível de hidratação. Porque hidrata bem a pele. Previnindo o aparecimento de novas linhas de expressão. Sério, gente. Ele promete muita coisa, né? Mas assim, eu gosto porque hidrata a minha pele, né? É uma limpeza leve que hidrata. Você tá tonificando, hidratando. Bem de leve. E é gostosinho de usar. Eu gosto muito. Eu acho que é a melhor opção. Assim, eu não curto muito a versão original deles. Aquela embalagenzinha pras paredes com o rótulo rosa. Mas eu gostei demais dessa. Achei, tipo, a qualidade muito superior. Muito melhor. Então, assim, se você for comprar, eu indico comprar essa classe do L'Otto Alarônico. Que é a melhor. Sério, do fundo do coração. A pele fica sequinha, fica gostosa. E eu aplico os produtos e a rotina fica bem melhor. Se você nem se compara. Gosto muito mais assim. Então, é isso. Eu vim compartilhar minha experiência com ela. Né? Essa água do celular com o L'Otto Alarônico. Que é essa limpeza mais hidratante, né? Esse cuidado. Eu tenho dermatite, eu tenho pele oleosa, eu tenho acne. Ela não me deu acne. Ela não piorou a minha oleosidade da pele. Não me deu cravos e espinhas. E eu sinto que a pele tá realmente mais hidratada e mais gostosinha usando ela no meio de retina de dia a dia. Não tem do que reclamar. Gostei bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa dar a cara se é assim, mas eu queria aplicar com vocês, mostrar. E a única parte que eu acho muito ruim nela é essa embalagem que eu acho que rola desperdício. Por isso, eu boto numa outra embalagem, né? Bem empinha, esterilizada pra poder usar e eu acho que muito melhor rende muito mais. Então, é isso. Um milhão de beijos no canal. Eu vou mais de volta. Se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas, cliquem muito em gostei e é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.